Calma, né? Calma. Vamos com calma. É assim, sobre o primeiro tema, que é a falta de educação, entre aspas, dos brasileiros, que, segundo o Vitor Pereira, atinge em todos os técnicos portugueses, ele citou o técnico do Bahia, recém saído o Paiva também, acho que a relação técnico-portuguesa e futebol brasileiro, ela precisa ser estudada com um pouco mais de calma. Tem bastante coisa aí, né? Tem bastante no discurso, nas oportunidades de trabalho, na xenofobia para lá e para cá. Tem muita coisa, acho que, interessante para ser discutida e não existe, acho que, sentença completa como essa que o Vitor Pereira falou. Sobre o Diniz, adoro falar do Diniz, cara. Eu concordo com o Mauro da boa vontade, da extrema boa vontade, desde que o Diniz foi escolhido como técnico da seleção brasileira, mas o que me chamou mais atenção, diferentemente do Mauro, da exaltação do Diniz, do Neymar, foram algumas coisas no campo, dentro de campo desse, vai, novo time. Nem o Diniz, nem o Neymar são perfeitos, longe disso, cada um da sua maneira, mas vamos combinar que um ajuda o outro, um precisa do outro, um precisa muito do outro exatamente neste momento da seleção brasileira. Então, mais ou menos com a fome, a vontade de comer, Diniz, e mais uma tentativa de Neymar, de, digamos, ser o cara da seleção brasileira, agora com um treinador que costuma eleger um jogador como dono do time. Fez isso em algumas situações no São Paulo, com o Daniel Alves, agora com o Ganso no Fluminense e tudo mais. do jeito que ele arma os times dele. E, antes mesmo da bola rolar, ele já tinha colocado o Neymar como esse dono do time, que outros treinadores também fizeram, mas uma coisa mais no discurso que propriamente na prática. E a minha curiosidade era ver o Neymar na prática jogando de uma forma um pouco diferente. E acho que a gente conseguiu observar algumas situações no Neymar um pouco diferente. carimbando mais as bolas, um pouco mais coletivo, um pouco mais atrás, mais ou menos, vai, guardando as proporções, como algumas vezes o Ganso faz no Fluminense. E acho que essa é uma tendência daqui para frente. E acho que é uma tendência que faz sentido com a atual forma e idade do Neymar e tudo mais, que pode dar certo essa coisa. Claro que Bolívia, em casa, não vai aferir o sucesso desse casamento de Niz e Neymar. Mas pode dar frutos, sim, de uma forma diferente de que os outros treinadores enalteceram, exaltaram, passaram o pano de todas as formas ao Neymar. É uma tentativa que, em campo, pode dar resultado. Fora de campo vai ser essa troca de gentileza do tempo todo entre os dois. Pode apostar. Mas nenhum nem outro são, de fato, perfeitos, longe disso, como eu estava falando. E sabe que uma outra coisa que me chamou a atenção? O Diniz que, digamos, propaga, exala sensibilidade para lidar com atletas dentro e fora de campo, para mim, ele cometeu um grande deslize quando ele tirou o Richardson do campo. Aquilo me deu uma sensação de completa falta de sensibilidade, que deveria ser uma das grandes marcas do Diniz, impressionante. O Richardson ser o centroavante da seleção brasileira não tem grande justificativa. Ele tem reserva do Tottenham hoje. O Richardson ter sido chamado nessa primeira lista do Diniz também acho que não tinha nenhum motivo. O Richardson começar como titular, idem. Agora, você está ganhando o jogo. Já definiu o jogo. Uma goleada. O centroavante está tentando, de todas as formas, ajudar, marcar um gol, se esforçar. A coisa não dá certo. O cara vive um jejum de gols impressionante. O estádio todo ali, o que acontece? Ele tira o Richardson. Nenhum treinador do mundo tiraria o Richardson. Porque era expor o Richardson. E não precisava. Não tinha mais nada no jogo para ganhar em observação, competitividade. E o Richardson vai lá e é flagrado aos prantos no banco. Uma coisa seria, olha, o Richardson está conversando, começa a próxima partida e tal. E o sensível Fernando Diniz destruiu o Richardson com aquela substituição. Então, só um detalhe, como não existe no futebol os perfeitos, os caras que conseguem lidar com o campo, com o extra-campo, com tal. Como é que o Diniz fala? Com o ser humano e não propriamente com o jogador. Para mim, ali, está a prova cabal de que o Diniz conseguiu tratar muito bem o Neymar, muito bem outros jogadores, mas não conseguiu ser sensível o suficiente para perceber aquele momento do Richardson. Então, bola fora do Diniz para mim. Muito bem, Arnaldo. Muito bem, muito bem observado. O Arnaldo já tinha falado sobre isso, ou escrito sobre isso. E curioso, que é o psicólogo Fernando Diniz, né? É o psicólogo Fernando Diniz. Que, na verdade, falou ali, lá na primeira convocação, que eram incipientes as denúncias contra o Antony, que agora está afastado, inclusive, do Manchester United. Ele tem mais acusações de agressão de outras mulheres contra ele. Agressões contra... Denúncias, mais denúncias contra ele também. Agora o Antony também foi afastado do Manchester United. Bom...